Minhas amigas, tudo bem com vocês? Hoje temos vídeo no canal, claro, temos novidade. A novidade de hoje, gente, é no provador da Renner. Muitas peças novas da coleção nova. Mas hoje eu montei looks especificamente com shortinhos, né? Shorts de vários tipos, vários modelos, vários tecidos. Pra gente já se inspirar pra o verão, né? Já que agora a gente tá passando por uns dias de calor, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Aí eu decidi mostrar alguns modelinhos de shorts pra vocês. E, né, o lookinho completinho, gente, com a blusinha também. Algumas basiquinhas, outras mais arrumadinhas. Mas, enfim, tem aqui opções pra todos os gostos, tá bom? Lembrando que, gente, no box de informações tem o link de todas as peças, tá bom? Então vocês aproveitem, você aperta lá na descrição da peça. E você já vai direto para a peça que você gostou, gente. Então facilidade pra você não perder o look que você gostou, tá bom? Bom, gente, fico por aqui. Espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Amanhã tem mais vídeo aqui no canal, gente. De segunda a sexta, eu tô aqui todos os dias, tá bom? Final de semana, o vídeo que vier é vídeo extra. Mas é isso, amiga. Se divirta aí, se inspire nos looks e bora lá. Gente, vamos começar por uma das peças, assim, que eu mais gostei, né? Um dos shortinhos desse vídeo que eu mais amei, que foi esse rosa. Eu gostei dele por vários motivos, mas o principal mesmo foi o conforto. Ele tem um estilo, assim, bem soltinho, sabe? Então, pra dias quentes, pra dias que você não quer nada colando no corpo, ele é ideal. Além de tudo, a cor dele eu também achei incrível, porque, assim, é uma cor que tá super em alta, né? E você pode combinar com peças básicas, como esse bode. E você tem um lookinho, assim, mais neutro, né? É neutro, assim, entre aspas, né, gente? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Esse bode, gente, tá R$99, ele é um bode de linha. Não é a peça que eu recomendo em relação à modelagem. A modelagem tá muito pequena, ele não fechou embaixo, tá bom? Eu mostrei ele no meu último vídeo aqui de looks na Renner. E, assim, eu fiz a combinação ali com o shortinho, que eu achei que ia ficar legal. Mas não é o bode que eu compraria. Já o shortinho, eu amei. Ele é de viscose, super soltinho. O valor dele, R$99. Ele tem o ajuste só pelo elástico da cintura. E aquela fita, né, aquela amarração é só de enfeite mesmo, tá? Não muda nada em relação à regulagem, não. Mega confortável, gente. Super indico. Achei ele realmente um shortinho perfeito pro verão. E, gente, esse short aqui, eu também fiquei muito apaixonada. É um short de alfaiataria, cheio de detalhes. Tem preguinhas, tem cinto. Ele realmente é uma peça, assim, rica. A modelagem dele tá muito legal, bem diferente. Eu combinei com essa blusinha que eu acho que super combina também pro verão. Uma blusinha de alcinha. Tem uma estampa que dá pra você combinar com várias outras peças. A combinação dos dois, eu acho que ficou super legal. Mas, assim, não se prenda. Você tem que usar, né, com peças que você gosta. Se você não gosta da estampa, então, amiga, não usa. O shortinho, você vai usar aí em milhares de combinações. Pode ter certeza. Fechamento dele com zíper. Ele tem também botãozinho interno. E tem também aquele fechamento com esse botãozinho, né? Um botãozinho que parece uma garrinha. O cinto dele, gente, é um cinto que é costurado, tá? Ele tem uma costura lateral. Apesar de parecer que é solto, não é. De um lado, ele é soltinho e dá pra você dar mais uma ajustada. Do outro lado, ele tem uma costura. O valor dele é R$119,90. E tá uma peça, assim, mara pro verão. Gente, se você gostou, se joga. Pode confiar que ele veste muito bem, gente. Eu experimentei no tamanho 38. E na loja, eu só encontrei ele nesse tonzinho salmão. Mas, no site, ele tem também na cor preta. Então, gente, preto é ainda mais perfeito que você combina com muita coisa, né? E pra quem gosta, já, de uma coisa mais basiquinha, mais pro dia a dia, mas não gosta de perder, gente, o estilo. Eu achei esse daqui bem legal. Ele é um short em sarja, caramelo. Eu achei a modelagem um pouquinho pequena, gente. Ele é blue steel. E, realmente, cada vez que eu experimento uma peça blue steel, eu vejo que a modelagem mudou, gente. A modelagem tá bem menor do que antes, mas, ok, né? Deu pra vestir e mostrar um pouquinho como ele fica. A modelagem dele é uma modelagem bag. O valor dele, R$89. Eu gostei porque ele tem a cintura bem alta. E aí, você... Eu, pelo menos, gosto e sinto mais à vontade. O comprimento dele também acho que ficou bom. Ainda que eu ache que o 40, talvez, fosse me deixar mais confortável. Mas aí, fica pra uma próxima vez. Ele tem preguinhas na frente, né? Uma preguinha costurada. E aí, ele acaba prendendo também um pouquinho ali, deixando mais justo ali no quadril. Mas, enfim, amei também. Uma ótima opção. Acho que vale a pena. Numa próxima vez, eu dar uma segunda chance pra ele pegar num tamanho maior. Continuando, repetimos a mesma blusinha basiquinha, gente. A propósito, essa blusinha é maravilhosa. Ela é canelada, mas é bem justinha. E vestiu muito bem. Ficou tão confortável que parecia que eu tava sem nada no corpo, sabe? Assim, aquela peça que parece que adere ao seu corpo. Essa blusinha. Esse shortinho, gente. Shortinho clochar. O valor dele, vocês viram aí, R$99. Ele é cintura alta. Ele tem o cintinho em jeans. Ele já é mais curtinho, né? Vocês estão vendo ali que quase aparece a polpa do bumbum. Mas, é um short que talvez eu usaria, assim, no momento mais despojado. Sei lá, pra ir à praia, sabe? No meu dia a dia, pra fazer coisas do dia a dia, tipo mercado, banco, essas coisas. Não rola pra mim, gente. Ainda mais que eu tenho um filho pequeno, então eu preciso ficar abaixando toda hora. Enfim, me movimentar. Esse tipo de peça não me deixa confortável. Mas, pra quem curte amiga, assim, mais curtinho, se joga. Tá lindo. Vestiu muito bem. Esse daqui é repeteco, gente. Eu mostrei pra vocês no último vídeo de provador da Renner. E, gente, ai, só de lembrar, eu já fico desejando esse short. Vestiu muito bem, muito bem, gente. Ele tem a cintura alta. Ele ficou perfeitinho no corpo. Eu experimentei no tamanho 38. Sabe aquele short, assim, que, sei lá, encaixa no corpo e te deixa confortável. Nem aperta. Nem fica solto demais. Mas, é esse, gente. Amei. Ficou ótimo com essa blusinha de oncinha, que eu amei também. As duas peças estão super valendo a pena. Esse shortinho aqui, gente, o look todo tá lindo, tá? Já vou logo avisando que é um dos meus looks favoritos. Peças que vestiram super bem. Mas, vamos falar desse shortinho. Porque, geralmente, eu não gosto muito de peças, assim, com muito detonado, muito rasgado, muito desfiado. E, ai, gente, como sempre, né? Eu vejo uma peça, assim, que sai um pouco da minha zona de conforto, do meu gosto. Eu pego meio desconfiada. Mas, gente, esse shortinho eu peguei desconfiado e acabou que eu amei, gente. Ele vestiu tão bem, tão bem, tão bem, que eu já me imaginei vestindo esse shortinho, sabe? Ele é um shortinho de cintura alta. O valor dele, R$99,00, que é mais ou menos o preço que tá short na Renner. Não passa muito de R$89,00, R$79,00, até R$119,00 e ainda vai. Gente, a lavagem dele tá linda. Ele tem ali atrás, no bolso, um bordado. Vocês estão vendo? Esse bordadinho escrito calor e sol. Vem com esse chaveirinho aí de fitinha. Tipo, fitinha do Bonfim, sabe? O comprimento dele ficou ótimo. Não ficou aquele comprimento muito lá embaixo, mas também não ficou muito curto. Eu amei, gente. Vestiu bem demais. Já tô querendo ele. Já vai entrar na minha lista de desejos. Porque, realmente, ele vestiu muito bem. Ele, pra mim, assim, pro meu gosto, pro meu dia a dia, ele se encaixa bem. Tá ótimo pro verão. E a blusinha é marfino. O valor dela é R$139,00, mas ela ainda não tá disponível no site, gente. Ela é nova. E acredito que, de repente, semana que vem vai tá aparecendo por lá. Ai, gente. Mais um que eu amei. Confesso que hoje o negócio tá difícil. Porque eu moro no Rio de Janeiro, gente. Calor. Eu uso muito shortinho no meu dia a dia. Muito look, assim, despojado, sabe? Por isso que, às vezes, eu trago alguns looks aqui mais arrumados pra vocês. Mas, pra mim, é até difícil escolher, assim, muita coisa. Porque não faz parte do meu dia a dia, gente. Então, o meu estilo é esse. Mais despojado. Mais básico, sabe? Peças, assim, que me deixam mais à vontade. Essa blusinha tá linda. Ombro a ombro. Super fofa. Ela é de viscose, né? Tá em viscose. O valor dela é R$89,00. Confesso que não achei o valor tão legal, tá? Achei o valor um pouquinho caro. Mas, né? Vamos lá. É a vida, né? Nem tudo é do jeito que a gente quer. O shortinho, gente, é um shortinho mega confortável de linho. O valor dele é R$99,00. Eu gosto muito de shortinho, assim, também, em linho. Porque, geralmente, são bem confortáveis, né? Ele tem fechamento com esses botões frontais. Mas, ele também tem elástico na cintura. Então, o ajuste, na verdade, fica ali, né? Pro elástico. Super soltinho, mega confortável. A blusinha é uma blusinha mais curtinha. Ela tem elástico na cintura e fica com esse modelo como se fosse meio balonezinho, né? Que ele fica ali virado pra parte de dentro, a costura. Amei, gente. Lookinho que eu simplesmente usaria demais. Repeteco de blusinha, gente. Essa blusinha, como vocês podem ver, é uma ótima opção. Porque ela combina com muitas coisas, gente. Ela tinha também na cor branca, se não me engano, por lá. Mas, eu achei esse amarelinho mais bonito, porque acaba que sai um pouco daquela coisa do preto e branco, né? Combinou com esses dois shortinhos perfeitamente. Esse daqui, achei lindo também, com esse fechamento com botões de pérola. Eu acho que foi um detalhe que fez toda a diferença no short. Ele é a cintura bem alta, gente. Ele é da Marfino. Ele tem elástico também na cintura. Eu peguei o tamanho 38 dele. Mas, assim, eu acho que ele ainda ficou, assim, mais soltinho. Ficou bem solto. Mas, acredito que o 36 não ia ficar, assim, tão confortável quanto esse, sabe? Então, caso eu fosse comprar, eu compraria o 38. E aí, é uma peça que já usaria, assim, quando eu preciso de coisa muito confortável, sabe? Que eu vá, de repente, andar muito. Até pra colocar com tênis, esse shortinho fica lindo. O look inteiro, gente. Blusa, shortinho, tênizinho branquinho, baixinho. Tá arrumadinha. O valor do short, R$ 119. Ele não tem nenhum tipo de elastano, né? Como vocês podem ver. Ele tem um jeans básico, uma lavagem clássica. E, com certeza, é uma peça que eu indico pra vocês. Porque vestiu muito bem, gente. E, minhas amigas, chegamos ao fim. Mas, sem tristeza, minha amiga. Porque, essa semana ainda, vamos ter outro vídeo de looks na Renner aqui com mais novidades. Então, fica ligado aqui no canal, porque todo dia, de segunda a sexta, tá tendo vídeo. Geralmente, no domingo, sai videozinho extra, tá bom? Então, nada de tristeza. Só felicidade. Porque, cada vez que eu vou na loja, tem mais novidade ainda. E agora, vocês ficam com os meus looks favoritos. São as peças que, assim, se eu tivesse que escolher, são as peças que eu compraria, assim, sem dúvida, sabe? Eu gostei de todos, né? Vocês viram que eu elogiei, praticamente, todas as peças, todos os looks. Mas, né? Sempre tem aqueles que ficam no nosso coração. E, no meu, hoje, foram esses aqui. Amigas, eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu selecionei essas peças com muito carinho, pensando em vocês. E, também, na variedade de pessoas que me assistem, que gostam de modelos, né? Diferentes umas das outras. E, nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Um beijo grande pra vocês. Avalie o vídeo. Deixe nos comentários qual foi a peça que você mais gostou. E, tchau, tchau, minha amiga. Até o próximo.